Fala galera, tudo bem? Estamos aqui online para a live da Melly e do Muri. Melissa e Murilo. Vem aqui aparecer Murilo, aqui ó. Não, ali mesmo, fica ali. Mas eu vou jogar primeiro, depois eu vou jogar ali. Sim, mas é para aparecer os dois, né? É, aparecer os dois. Aí dá oi Murilo para o pessoal. Oi galera, depois vai ser a minha, vai ser alguma live, peça isso na... Aqui galera, a gente vai começar... Aqui pai. Aqui? Aham. Então galera, a gente vai começar aqui, vai ser na live. E a mãe, vamos assistir a live de vocês lá, tá? Fala para eles onde vocês estão morando. A gente está morando aqui em Penha, aqui na nossa cidade. A gente morava em Cascaféu, Paraná. Agora, a gente fez de mudar porque a gente nunca morou... Aqui ó, eu estou aqui na casa dos... Daqueles bichos lá que eu esqueci o nome. Agora eu moro na casa deles. Aí eu vou ver na minha casa agora. Não é a minha casa, mas... Agora é. Eu vou ver no meu baú se tem alguma coisa. Vamos ver aqui. Eu vou precisar de... Uma porta, se eu mudar de casa. Esse bloco. E uma dinamite. E eu vou precisar de uma picareta também. Agora, eu não preciso de nada, então eu posso ficar sem nada. Então a gente vai sair. Eu vou... Ir lá na outra casa para ver o que que tem de... O que que eu preciso, né Murilo? É. Então... Vou falar com o meu amigo. Ai. Estou aqui no Minecraft. Um gatinho. Eu acho que ele está tentando subir. Espera aí. Será que nessa casa eu tenho o que eu preciso? Porque eu preciso... Não ia sair, mano. Eu tenho que ver aqui se eu tenho uma coisa. Nossa, não dá. Ai. Eu não queria fechar. Foi na minha casa. Olha a casa dele ali. Eu tenho que ir na minha. Ô gente, eu tenho que ir na minha. Não é essa. Essa é a minha casa. Então, gente. Está sofrendo... Ó, como vocês podem ver, está sofrendo lá fora e está ficando de noite. E tem... Ai. Sai daqui. Vai. Coloca a fita do ar, se é que você for, menina. Ah, só que eu tenho que pegar uma cama. Que eles destruíram minha cama. Vou só ser. Vou aqui assar. Eu acho, gente. Eu vou colocar um barco também. Porque eu vou precisar sair. Então... Eu acho que eu posso montar várias coisas na minha casa. Porque eu vou precisar de uma escada, eu acho. Mas se eu não precisar, mesmo assim, eu vou leitar. Eu acho que eu vou levar uma mesa de trabalho. E uma outra. Porque eu vou baixar minha própria casa. Não quero mais morar na casa deles. Eles não descem, eu. Então... Eu ia precisar de um bloco. Mas já que eu vou sair e me mudar... Eu só tô levando a ir lá. Aí lá... Eu consumo a minha casa com esse bloco daqui. O bloco... Feito com... O bloco verde com cinza, né, gente? Eu vou ver aqui se tem... Não. Ferro com feito. Ah, aqui é a casa dele, então. Vou fechar pra não atrapalhar. Então vamos começar. Bom, eu acho que aqui é um bom lugar. Eu acho que eu só tô levando o bumbi. Bom, agora eu vou pegar... Agora eu vou... Agora eu vou... Vou tirar a mesa de trabalho que eu não vou precisar aqui. Eu não sei usar ela. Então eu vou pegar o bloco. Aqui um bloco, né? Aqui os blocos. Eu vou escolher um de ferro. Não. Ferro não. Ah, acho que eu vou construir minha casa... Com... Esse bloco da... Aqui. Não, esse. Ponto. Agora... A gente vai lá... Olha um esqueleto. Olha um esqueleto. Mas faz um portal. Eu não sei. Eu sei. O meu irmão queria que eu acesse um portal. Um mure. Mas como eu não sei fazer... Eu vou fazer uma caça mesmo. Eu vou torcer no lugar. Ai, ai. Eu acho que eu tô indo em um bom lugar. É... É, eu tô indo em um bom lugar. Eu tô achando um lugar muito alto pra... Pra... Conseguir fazer minha caça num bom lugar. Porque aqui não tá dando direito. Então... Eu tô jogando money card porque eu amo e vai saber que eu não jogo. Ó, eu vou destruir esse humano. Não, eu não quero destruir o humano. Agora eu vou pegar o bloco. E fazer um portal. Não. Vai fazer minha caça. Né, gente? Eu vou fazer um portal depois. Então, gente. Vamos aqui. Então, gente. Como eu não sei fazer um portal... Meu irmão queria. Agora. Sabe que ele não quer mais? Ele quer, né? Só que eu não vou fazer porque eu não sei fazer portal. O meu pai sabe. Eu vou fazer uma rua na TV. Então, eu vou fazer você. E eu... Ou o rapazinho. O rapazinho. O rapazinho. Hoje é o destino da rapazinho. Mas... O rapazinho do outro. O que a mãe faz? Qual a nós? Então Nossa, nossa life Vai ser bem Bem normal Não é igual a sua life Mais boa Tô aqui batendo na minha casa E destruí uma parte Porque eu destruí uma parte Porque Não era pra tá Olha aqui o esqueleto Ai, desculpe Mata ele Tá bom, tchau Não, para Eu tenho uma ideia Para, Murilo Eu não quero Para, Murilinho Depois joga, cara Levanta aí, Mel Ergue, Mel Vai pra cima Pra eu te mostrar a ideia Que eu tive Sabe o que você faz? Vai, meus, pra lá Aqui, ó Você constrói pra cá Vem, meus, pra trás Isso, você constrói até aqui Aqui e aqui Daí aqui você faz uma porta Né? É, uma boa ideia Obrigada, pai Agora vai lá, Tchê Vai Opa Destruí Eu acho Eu acho que até Aqui Ah, deixa pra lá O pai me deu uma boa ideia É muito boa Aqui Nossa É uma boa ideia É uma boa ideia Ponto Meu Deus Ainda não Ai, apareceu aqui Ai, apareceu um negócio Grandão lá Aqui Ai, meu Deus Tem que conseguir Minha calça Eu vou lá na TV Ai, ai, ó E eu te machuquei Enfim Ai, que bom que tá quase Ficando de dia Ou tá ficando de noite Ai, não tô conseguindo baixar aqui Mas tem que ser Aranha, tô ouvindo barulho da aranha Agora eu tô conseguindo O botão aqui Não é um papel Ai, não tô conseguindo Ai, consegui Ai, acho que é o fácil Botão lá Não sei Pode, eu vou passar vocês Sai daqui, aranha Sai Ah, vou pegar minha picareta Ah, vou pegar o senhor Você também Sai daqui Aranha Ai, ai, ai E você pensa que tá fazendo Para de correr atrás do gatinho Ah, vou deixar minha picareta pra Eu não vou gastar minha picareta Vou ver mais coisa lá dentro do baú Só sei, vou estourar dinamite Vou lá embaixo Estourar na casa dos rodoniões Eu não sei o nome Não sei falar direito Eu acho que tá ficando de noite Nada Não sei o que é que eu acho Mas eu sei só Olha isso Desporte aí Despeçou Aqui, lá Sinto Sassi Não, mano, por favor, não vá É na caixa dele Coloca um monte E daí? Coitado nada É que eu quero Eu não estou explodindo coisa nenhuma É que eu quero Ah, eu acho que eu tenho que descer aqui Não, mano, hoje eu tenho Tem que usar o isqueiro, velho Ah Vai lá ver Cadê? Vai aqui Escreve isqueiro I Escreve S Cadê o S? S, S, S Aqui o isqueiro Cadê? É esse mesmo? Vou tirar aqui a picareta Eu vou tirar a picareta Ah, mas eu acho que eu vou tirar a dinamite Aí, pô Vai Vai Já isso é correndo Como é que tá isso? Uhul Não, a onca Eu consegui Consegui Eu preciso de um ferrinho Olha Aqui passou Explodiu Não Não Eu preciso disso Isso aqui é térmure Eu consegui Foi na minha casa A Valdenise mandou oi no chat, meu O que que é isso? A Valdenise mandou oi no chat Dá oi pro chat Oi, chat É a Valdenise que mandou oi Oi, chat Tá me assistindo, vó? Tá me assistindo, vó Eu tô aqui, vó Fazendo aqui Uma Eu tô fazendo uma live aqui Fala pro pessoal Não se esquecer, hein Não se esquecer Não se esquece de deixar o like E se inscrever aqui no canal Da Mery e do Mure E ativar o Sininho No 12K3 Manda o like Manda o like E se inscreve aqui no canal Não se esquece De ativar o sininho E se inscrever no like E se inscrever no canal E se inscrever no canal E sempre E sempre Com Manda Beijinho Tô aqui tirando o mato Ah, eu acho que eu vou colocar a porta agora Eu acho que eu vou tirar esse negócio Agora eu vou achar aqui a porta Fica aqui, né Não, fica aqui Eu acho que eu vou colocar Essa Ah, eu só tenho a porta Eu tenho três partes Eu tenho três partes Opa Não, 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 não Eu vou te pensar Não, é que tá construindo errado Aí Ai Eu vou avançar aqui a porta Agora eu tenho que vachar o telhado Não Aí não vai ter uma porta Eu vou vachar aqui o telhado Cadê Será Ah Ah, esquece de colocar uma porta aqui, né Peraí Peraí Eu quero colocar aqui uma porta Aí Aí Ponto Eu vou escolher aqui a cor do telhado Eu vou escolher aqui a cor do telhado Paufete Isso Mateus Eu acho que quando fica bem escuro aqui Na minha casa Isso O que é isso? É que eu tô colocando aqui Não tem que colocar Espera Ainda não é a minha face Ainda não é a sua face Peraí, agora eu tenho que fazer Você sabe qual? Olha aqui, Murilo Vai lá, Tisti Enquanto isso Vai lá, Fê um pouquinho lá O que eu tô fazendo aqui Vai demorar muito Você vai ficar aqui parado Lá você pode Falar pra mim Umas coisas pra mim fazer Lá Entendeu? O Fó Desça muito Manda beicinho pra acente Pra mim e pro Murilo Opa Muito beicinho Ponto Agora eu vou abrir aqui Não, não terminei ainda Eu acho que esse telhado é muito baixo Mas pelo menos eu sei construir uma casa Ai, tá muito escuro Vou colocar aqui tosse Vou colocar aqui tosse O Murilo me deu uma ótima ideia Obrigado, Murilo De nada Quem tá assistindo esse vídeo Deixa muito like Não é essa porta Eu acho que eu tenho que mudar Esse som Né, Murilo? É, Murilo Ai, não Peguei Eu acho que eu vou tirar essa porta Por enquanto Mel? Mel? Eu não desamei de mel, Murilo Se você acesse eu Aí eu ia te chamar Mel? 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 Eu amo o mel Ama, né? Eu quero mel Mãe? Não me sabe Porque você não sabe quem é mel Não Sou eu Eu acho que o meu chão vai ser de outra cor Por quê? Eu vou colocar marrom Para Eu vou tirar Eu vou tirar Peraí Ah, é aqui Oi Oi Então, vó E todo mundo que tá assistindo Eu sou a Melissa Você não me ouve? Eu te ouve Eu te ouve Ah, agora eu tenho que colocar uma lanterna aqui Uma tosse Eu vou tirar Eu vou tirar esse bloco que eu não preciso mais E vou colocar essa tosse E vou colocar essa tosse Por favor Eu vou tirar o pessoal Cuidado um pouco Você de novo Aí eu não vou ir Não Salve, pessoal Salve, pessoal Salve Mano, a bola tá louco Peraí Se você gostou Deixa o seu like E até deve Só deixa eu dar um tchau Para o pessoal Que deixa mostrar eu Não Ah, não é aqui Aí Se você desceu o seu like Esqueve aqui no canal E aperta o sininho Para Então Se você desceu o seu like Então se inscreve aqui no canal Merry Moody Woo